Tomou, tomou, tomou. Oxi, ele voltou, véi, como assim? Fala aí, aqui é o Agli, hoje vou jogar Poppush, então, véi, trazendo esse novo jogo pra vocês aqui. Véi, esse jogo é muito, mas muito top. Se você tiver mais algum jogo do Popplay Time, da Play Store, que vocês queiram que eu gravei, que você esteja jogando e for muito top, vocês comentem aí, beleza? Aqui a gente coloca nosso nome e é que é o seguinte, a gente vai tá no ringue e tem outros Hugi-Hugi que vai aparecer, beleza? A gente tem que passar a vala neles e pra gente passar de fase, beleza? Então, tem a gente aqui, ó, bora lá, bora, andando aqui, a gente vai ficar de frente aqui, vai lá e dá uma, viu lá? Ó, ele não caiu, ele não caiu, vai, vai, eita, caraca, eu fiquei no meio, véi, eu fiquei no meio. Epa, epa, aqui você vai tomar, vira, vira, caraca, eu sou muito ruim, véi, como assim, maluco? O cara, oxi, vira pra ele, véi, tem que virar, vai, caraca, maluco, véi, eu lembrei agora de One Piece, véi, caiu ou não? Vou esperar ele levantar, agora você cai. Caraca, o bicho não saiu do ringue, véi. Aí, agora tomou. Ele não saiu do ringue, véi, ele foi ali, perdeu os lifezinhos que ele tinha, ó, cresci, véi, fiquei grande, hein? Fiquei grande. Aquele dali, ele perdeu a life dele, mas não saiu do ringue, véi. Opa, agora tem quatro, comigo, né, claro, só bora, só bora, só bora, vou nocautear esse aqui, caraca, o cara apertou nos dois, véi, toma um e toma outro. Caraca, outro, 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 solta, 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 epa, você não, sai fora, agora ali, 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 oxi, parece que tá todo mundo contra mim. Ah, não, ó lá, ó, ah, Kiss Miss deu um ano, cara, tomou Kiss Miss, já foi, caraca, maluco, e eu vou crescendo, véi, quanto mais eu vou passando a vala nos caras, ó lá, ó. Caraca, muito top, véi, vai, agora tu vai tomar, já foi, tomou, olha o tamanho do Huggy Huggy, véi, caraca, imagina 10, 10 nesse ringue, véi, vai ficar muito top, bora ver, cada mapa é um tanto, caraca, é isso mesmo, véi, cada mapa vai chegando mais gente, véi, mais Huggy Huggy, vai, caraca, ele tomou jab duplo, véi, e não dá pro cara, ó, tomou, 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 ó, oxi, ele voltou, véi, como assim? Como é que ele voltou, véi? Opa, quando você for dar um knockout aqui, véi, você espara, beleza? Você espara, mira, e depois dá o jab assim, ó, puf, tomou. E agora, brother, dá um aí, véi, era pra eu deixar ele, ele me, ele me acertar, véi, como assim, bicho? Bora lá, próxima fase agora, agora são 5, véi, cê é louco, maluco, e aí, ó, Huggy Huggy de todas as cores, hein, véi? Imagina aí, véi, eita, caraca, esse aqui, eu derrubei ele, véi, ele vem tipo uma experiência, ó lá, ali já foi, caraca, eu tô ficando próprio nesse joguinho, hein, véi? Cê é louco, toma, 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 já foi, 2 de uma vez? Ah, eu pensei que o amarelo ia cair, véi, mas não caiu não, toma, agora você cai. Vai, já foi, véi, engraçado, opa, não, ainda tem esse aqui, ó, vai Huggy Huggy, vai Huggy, bora deixar o cara, bora Huggy Huggy, deixar ele, deixa ele coisa aí pra ver, vai, ó lá, ele vai me derrubar, vai, mais uma, mais uma, mais uma, véi, cê é tu apertou pra andar e soltar, acabou, quem tiver na frente vai tomar, véi, vai tomar, bicho, bora lá, fase 6, agora tem 6 Huggy Huggy comigo, véi, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vai tomar um jab, não roxo, epa, Eu sou do time azul, eu sou do time azul, sai fora, vá, ó, já foi o roxo, já foi, já foi, time azul aqui só eu, véi, eu sou do time azul, mas é só eu, tá ligado? Vai, tomou, esse azul aqui é minha cópia, já foi, tomou, tu também, já foi, ah, dois jab, ó, um e depois outro, eu pensei que tinha que esperar, mas não, só aqui, ó, um, os dois já foi? Não, só amarelozinho, já foi, já foi, oxi, tá forte esse, hein, véi, ó, tomando o Huggy Huggy, bicho, caraca, maluco, só bora, próxima fase, e aí? Caraca, maluco, agora tem 6, véi, cê é doido, toma, Huggy Huggy laranja, Huggy Huggy roxo, véi, dois tipos de Huggy Huggy que a gente conhece, é a Kissy Miss que é rosa e o Huggy Huggy azul, véi, Huggy Huggy roxo aí, Não, é cópia da gente, sai fora, vai, vem cá, vem cá, tu, verde, Huggy Huggy verde, eu já vi um mod do Huggy Huggy verde, véi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cê é minha cópia, toma, ó, ficou com 10 de life, ele é forte, toma, só tomou uma, só tomou, oxi, o verde me deu uma, véi, aí não, verde, qual foi, verde? Qual foi? É você mesmo, tome, tomou, mexeu, tomou, véi, caraca, maluco, véi, Eu acho, se esse jogo fosse online, ia ser muito engraçado, o máximo então parece que é 6, véi, tá vendo, ó, oxi, eu fiquei no meio, eu fiquei no meio, sabia, não tinha como eu não tomar, véi, ali não tinha como, tome, tome também, tome também, caraca, o bom o cara pegar aqui no, eita, caraca, me deu uma, véi, o bom o cara pegar aqui no canto, ó, véi, esse Huggy Huggy azul aqui, azul o quê? Amarelo aqui já foi, tá vendo, véi, no canto é certeza que só vai ser um, ó, tome também tá aquele, véi, caraca, maluco, vou derrubar ele, que ele é o maior, já foi, agora só tu, rosa, vai, 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 Kissimis, caraca, Kissimis me derrubou, véi, como assim, Kissimis, aí não, aí você vai tomar, aê, caraca, como assim, Kissimis me derrubou, véi, do nada assim, aí não, véi, bora lá, próxima fase, e aí? Véi, o máximo é seis, véi, deveria, vem mais, véi, aí não, bora lá lá lá, epa, eu pensei que o bicho ia acertar no amarelo, véi, qual foi, laranja, aí não, tome você, o verde me deu uma, cedo, o verde deu um e tomou uma pra ir, véi, eu vou tomar, véi, eu só tô com o quadro de life, véi, como assim, vai no roxo, no roxo, será que quando a gente derruba eles, ganha life? Deixa eu ver, ganha sim, ó lá, fiquei 14 de life, cada um nocaute, então, a gente ganha 10 de life, véi, ó lá, caraca, tô com dois só, tô com dois não, tô com três, eu e o amarelo agora, sai amarelo, hum, tome, na cara, agora mais um, mais um, mais um, mais um, vai, caraca, se eu deixasse ele dar um nocaute ali, véi, ia ser só uma só, ainda bem que eu fui rápido, se não, já sabe, né? Bora lá, véi, aqui é na frente daquela porta onde aparece o Hugi-Hugi, né, véi? Só bora que se me cisona, vai tomar aqui uma, você também, Hugi-Hugi, vai tomar outra, esperar que se me se levantar e tomar, já foi, bora aqui nesse laranja ali, no azul, que é minha cópia, laranja, azul, verde, vai me dar uma, véi, vou virar logo um verde, caraca, caraca, o bicho tomou uma, véi, ó aí, pronto, tô grandão agora, mas tu não aguenta, véi, eu ia esperar, ele me dá uma, véi, mas não aguentou, já sabe, né, não aguentou, já sabe, próxima fase, caraca, maluco, véi, será que a partir da fase 10, é fase 10 que eu nem vi, mas será que é a partir de qual fase que vai vir mais, véi, ou o máximo é 6, e aí, bora ver, bora ver, bora jogando pro cara ver, véi, e aí, que se me, só toma que aqui se me, se tá, véi, caraca, vou derrubar logo assim, que se me, se não vai dar trabalho, ó, já foi, derrubei, derrubei, vem cá, vem cá, vem cá, caraca, o verde, o verde, o verde, o verde, me deu uma nas costas, véi, como assim, aí, roxo, mas, você me ajudou, mas, eita, caraca, o bicho vai me derrubar, véi, o bicho tá com 100, eu tô com 35, tomou, 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 você também, já foi de novo, caraca, ah, vem as luvinhas andando, véi, que viagem, vê que fase que tá, véi, fase 11, e aí, a partir da fase 11, ah, só vai mudando os obstáculos, véi, mas é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, como é que vocês achou, fala aí, o próximo Pop Playtime que vocês querem que eu traga, beleza, você joga aí e fala se tem alguma fase, que tem mais de 5, beleza, 6 com a gente, é nóis e fui, valeu!